Finalmente o Figur chegou no Doors Butch Kawaii Galera, vocês pediram muito por essa atualização Então eu adicionei o Figur e a biblioteca, beleza? E eu vou explicar pra vocês como que ficou essa atualização Então já presta bastante atenção, beleza? Bom, a Library e o Figur foram adicionados no jogo E você pode encontrar a sala da livraria enquanto estiver jogando Para sair da livraria, galera, vocês vão precisar encontrar os 10 livros, tá? E eu vou explicar o porquê de ser 10 livros E vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá na sala de número 50, beleza? O Figur só vai matar você caso ele encoste em você, beleza? Então se ele não encostar não precisa ter problema Mas se ele estiver perto de você e você ver um armário Já se esconde porque você vai conseguir se esconder aí dele E ele vai passar reto e ele não vai te matar, beleza? Então o Figur sim funciona você se esconder no armário Sem problema nenhum, beleza? Então já vamos fechar aqui Vamos entrar aqui com a galera Olha o tanto de gente que tá aqui comigo Pra testar essa atualização, mano Então já vou entrar aqui, mano Bora que já tem duas pessoas aqui esperando, mano Bora, bora, entra aí todo mundo Vem, 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 vem Já fomos, mano? Já fomos? Que isso, galera? Já foi assim tão rápido, mano? Já foi? Meu Deus do céu, mano Let's go, bora Vamos começar então aqui, ó, mano A nossa missão é chegar na porta de número 50 E encontrar a sala do Figur, beleza? Vamos lá então, mano Já vou pegar aqui, ó, a nossa chave Beleza? Já vou comprar aqui Meu Deus do céu, mano Vai com calma aí Vamos quebrar meu sino, velho Vou comprar aqui também um lockpick Vou comprar também uma lanterna E também vou comprar o nosso querido amigo crucifixo Beleza? Eu já vou andando aqui pra frente, mano Porque eu sei que os caras vão começar a fazer glitch aqui, mano Eu já tô, mano, olha lá Já vão começar a fazer o glitch na galera, mano Vai com calma, galera Vai com calma Ah, já fizeram o glitch no David, mano David, você já tomou o glitch na cara, velho Vai com calma aí, galera Por favor Ô, 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 ô Ah, os caras Ô, 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 ô Davi Tê Vai com calma Dá pra vocês irem com calma Que vocês tão dando glitch em todo mundo, mano? Vai com calma Por favor, velho Olha isso, mano Os caras simplesmente Não vão com calma Eles tão tudo comando Eu só quero que a galera Ande devagar, velho Pelo amor de Deus, mano Bom, estamos quase chegando Na porta de número 10 Já, mano Já estamos na porta de número 10 Estamos fazendo um incrível speedrun E eu quero pedir pra vocês, então, galera Deixar o like aí Se inscrever no canal Se vocês não forem inscritos Porque essa atualização Demorou muito E foi muito difícil de fazer, beleza? Então eu quero que todo mundo que tá assistindo agora Deixe o like aí E se inscreva no canal Caso você não for inscrito Porque realmente essa atualização Foi a mais difícil de fazer, beleza? Opa, chegamos aqui na porta Opa, beleza Vamos lá, vamos lá Eu já vou ficar segurando meu crucifixo Porque já já vai vir um monstro, mano E eu não quero que ninguém morra, tá, mano? Eu vou proteger vocês, mano Pode ficar tranquilo Que eu vou proteger vocês, galera Olha esse David, mano Olha esse David hacker, velho David, você para de querer hackear os outros, tá, velho? O David já tá abrindo todas as portas, mano Será que ele vai conseguir abrir a porta de número 50, mano? Ah, mano O cara ficou usando o hack Para de usar o hacker do meu jogo, velho Para de usar o hack do meu jogo, mano Bora, já tamo na porta de número 20, quase Não, 14, mano E até agora, nenhum monstro, mano Então tá easy, busy os monstros aqui, mano Eu tô achando que eu vou até dar uma bufada nesses monstros aí, mano Porque olha isso, mano Tamo na porta de número 15 E até agora, nenhum monstro, velho Tu tá maluco, velho Tá muito easy isso aqui, mano Olha isso aqui, ninguém morreu ainda, mano Tá todo mundo vindo, ó Tem um menino que ficou lá pra trás Vem, vem, Kira Gabs Vem, cara Vem, cara Vou te dar glitch, mano Corre antes que ele te dê em glitch Olha isso, mano O cara tá com uma lanterna mó forte, velho Sabia que a lanterna era tão forte assim, não, mano? Tá maluco, velho Bora, vamos ver Qual que a gente já tá, mano? Já tamo em nada de monstro, né, mano? Beleza que nós tá fazendo speedrun aqui E até agora não veio nenhum monstro Ah, inclusive, galera Eu vou pedir ajuda pra vocês Se tiver algum bug Qualquer coisa que esteja acontecendo Que não deveria no jogo Deixa aí nos comentários, tá, mano? Pra ajudar a gente a descobrir os bugs dentro do jogo, tá? Ah, eu vou voltar, bugando alguma coisa Deixa aí nos comentários pra gente poder saber Porque realmente é muito difícil eu conseguir testar tudo Então vocês me ajudam aí A conseguir arrumar os bugs do jogo Se vocês encontram alguma coisa É só deixar aí nos comentários, tá? E se vocês tiverem ideias também, mano De novas atualizações Ou até mesmo entidades Deixa aí nos comentários, tá? Eu vi que já tem uma galera aí, mano Um inscrito, ele mandou uma ideia aí de uma entidade, mano E eu já vou adicionar ela no jogo Então se você tem alguma ideia de alguma entidade que você queira Que eu adicionei no jogo Deixa o nome dela E como que ela funcionaria aí nos comentários, beleza? Que isso, mano Porta 28 e nenhum bicho, mano Não é possível, mano Será que a gente vai chegar na porta de número 50 Sem encontrar nenhuma entidade, velho? Que isso, mano A gente tá muito pro player, velho Nossa senhora, mano Ó, já estamos quase chegando Não, nenhuma entidade não vai dar Porque na porta de número 35, né, mano Vai vir o nosso querido amigo Sik, né, mano Bora, porta de número 31 Opa! Só foi eu falar, mano Mas beleza Eu vou proteger a gente aqui, mano Pode ficar tranquilo que eu vou... Ó, só não vai dar glitch, hein, mano Só não vão me dar glitch, mano Só não vão me dar glitch, mano Que eu vou proteger a gente O que que vai vir? Ahá! Era o ambush! Tchau! Ambush! Falou! Let's go, galera Vamos continuar Opa, pera aí Eu tava indo pro lugar errado, mano Vamos continuar indo pra frente aqui, mano Que eu quase voltei pra tomar glitch, mano Já estamos na porta de número 34 33 Sabe qual que é o problema? Eu acabei usando meu crucifixo E eu esqueci que tinha o Sik ainda, mano Sabe o que que isso significa, mano? Significa que algumas pessoas vão acabar morrendo, velho Porque o Sik, ele sempre pega alguém, mano Ai meu Deus, eu não quero morrer, velho Eu só quero correr, galera Deixa eu correr, por favor, mano Eu só quero correr, mano Porta número 34, mano Let's go Porta número 35 36 já? Opa, agora é o Sik Agora é o Sik, galera Let's go, mano Agora é correr, mano Bora, 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 bora Todo mundo correndo Todo mundo correndo, mano Vem no empresário, mano Corre, velho Corre Ai meu Deus Ih, o cara foi pro lugar errado, mano Ih, esse aí já vai de F Bora, 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 bora Vem, 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 vem Corre, 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 corre Todo mundo correndo, todo mundo correndo 39 Bora, abre porta, abre porta 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 número 41 Bora, 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 bora Que a gente vai conseguir Ih, ó, que isso, mano Que isso, velho Todo mundo conseguiu passar GG demais, mano Tá maluco, mano Olha lá, olha lá ele Olha lá ele Opa Sumiu Mano, a gente tá quase chegando No figure Pela primeira vez Aqui no Doors But Kauai Mano, isso é incrível, galera Eu nem tô acreditando Que tudo isso de gente chegou, mano Opa Ah, piscou Se esconde Se esconde Bora Bora Ai, meu Deus Nossa, agora vai morrer um monte de gente Só foi eu ter falado Não foi? Ah lá Um, dois Três Ai, não É o Death É o Death, é o Death, é o Death Mano, vai com calma Galera Por favor Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Eu falei, mano Eu sabia que eu ia morrer Mano, não teve como Galera Não teve como, mano Eles iam dar glitch na gente Mano Ah, F demais, mano Já era? Foi? Mas bastante gente conseguiu chegar até aqui, mano Ó, estamos em um, dois, três, quatro Cinco Quatro Quatro pessoas, mano Quatro pessoas Tá bom demais isso aqui, mano Bora Que agora é a hora Da gente encontrar o figure, mano E eu perdi todos os meus itens, né, mano F pra mim, mano Poderia encontrar um itenzinho Pra ajudar na hora do figure, mano Agora é a hora do figure? Opa Ah, porta número 49 Agora é a hora do figure, galera Bora 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 Ai, mano Eu precisava achar um itenzinho Só pra poder me ajudar, velho Porta de número 50 Olha lá, vamos Nós E Larara Cadê? Opa, cadê? Opa Olha lá ele Olha lá ele Olha lá ele Olha lá ele Opa Carregou Olha lá, olha lá Passou pro lado GG demais, mano Bora Agora vai, mano Agora a nossa missão É encontrar Ó, o cara já encontrou um livro ali, mano GG, mano Vamos encontrar Ó, é basicamente Opa, tem um livro aqui Boa Opa, um livro aqui Boa Boa, boa, boa Agora tá mais fácil, mano A primeira versão que eu tinha soltado Não tinha a dica do barulho, mano Com a dica do barulho Agora ficou muito mais fácil, mano É só a gente andando aqui, ó E escutando os barulhos Da onde tá os livros Opa, aqui ó Um livro aqui Ó, já estamos no livro 7, mano Tá fácil demais Ó, a gente vai ter que juntar Os 8, os 10 livros E aí a gente consegue ativar Ih, o cara morreu ali pro figure, velho Eu não acredito O cara foi de F ali pro figure Sério mesmo, mano Ah, não, mano Aí tu trollou, hein, velho Tu foi de F Ó, ali é a alavanca Que a gente tem que puxar Pra poder abrir aqui, ó Esse cadeado, tá Só que a gente precisa encontrar Os 10 livros de energia, tá A gente encontrou 9 por enquanto Deixa eu ver se eu consigo encontrar O número 10 por aqui, mano Ai, meu Deus Será que deve estar lá pro outro lado, mano Ai, meu Deus Ah, o figure aqui, galera Ele anda de forma aleatória, tá Quê? Livro número 11 Como assim número 11? Eram pra ser 10 livros, mano Como que vocês conseguiram ativar 11 livros, mano? Quê? Quê? Como 13? O que vocês estão fazendo? Como que vocês ativaram 13 livros, mano? Como assim, velho? Sai daqui, figure Deixa eu tentar ativar aqui, mano Vamos ver se vai Aê, mano Boa, mano A livraria foi desbloqueada Eu não entendi como que eles conseguiram ativar tantos livros Mas era pra ser só 10, velho Eu não sei como que eles conseguiram ativar tantos livros Eu acho que eles estão apertando muito rápido De fazer tututututu E aí ativou Bom, beleza A gente conseguiu liberar aqui a porta E aí depois que você libera os 10 livros, tá E ativa a energia ali, ó Vai liberar o cadeado E aí é só você vir e correr pra alegria, beleza? Você encosta aqui na porta E aí você vai ser teleportado pra porta de número 51, beleza? Mano, que isso? Os caras já tá aqui, velho Como que vocês já... Mano, os caras reviveram E já passaram Ó, era pra gente nascer ali na porta 50 Mas Como esses caras aqui tão usando o rack, né, velho? Os caras já nasceram aqui Já correram E já passaram a porta número 51 Aqui tá a porta número 52 E assim continua o game, beleza? Eu não sei se tem alguma coisa que vocês queiram aí Falar sobre o figure, beleza? Eu acho que ficou até que fácil, mano Da gente conseguir fazer aqui o figure, mano Porque, mano, foi muito de boa, mano A gente fez em 3 e foi bem rapidinho Mas se vocês tiverem mais sugestões aí De coisas que a gente pode mudar Deixa aí nos comentários Se vocês encontrarem bug também Deixa aí nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado, então Dessa atualização aí E qualquer dúvida Deixa aí nos comentários também, tá? E se vocês assistiram até aqui Já deixaram seu like Aqui lá vai estar assistindo mais dois vídeos de Roblox Vai lá e assiste que eles estão bem legais Beleza? É isso, galera Muito obrigado Um beijo e tchau Falou!